Última hora direto do segundo simpósio do Instituto Silva Neto, com essa personalidade adecana da Advocacia, já foi presidente do Instituto dos Advogados, já foi presidente da CATE, e hoje está coordenando a Academia Carioca de Direito. É a nossa presidente, nossa eterna presidente, sempre na liderança de todas as causas dos advogados, na área trabalhista principalmente, que é uma grande advogada trabalhista de vários sindicatos nacionais. Rita, fala para a gente aí da sua palestra hoje, das expectativas. Bom, em primeiro lugar, não pensei que você fosse me colocar como decana, eu já fui todo menos decana. Bom, mas estou muito satisfeita de estar aqui nesse evento, tem uma magnitude extraordinária. Eu fiquei muito impressionada com os painéis, com as pessoas que foram convidadas a participar, e eu acho que, enfim, o Instituto Silva Neto acertou em cheio quando colocou um tema que está na ordem do dia, está na nossa agenda, que é igualdade de gênero, igualdade de raça. Eu acho que não há nenhum país que possa atingir progresso social sem haver igualdade, igualdade social. Eu digo, de forma geral, igualdade social. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre violência contra as mulheres, essa coisa absurda que só faz crescer, principalmente a violência. Eu vou falar da violência, aquela violência silenciosa, que é a violência institucional. Porque a violência, que é a violência explícita, que é aquela que nós chamamos de feminicídios, as agressões físicas, essas a gente toma conhecimento através dos jornais. Mas a violência institucional, a violência psicológica, a violência econômica, são, enfim, itens que são espécies de violência que são muito pouco faladas. A econômica, principalmente. Às vezes a pessoa não deixa a esposa trabalhar, tem que cuidar dos filhos, e ela fica sob uma submissão. Como é que funciona o direito das mulheres nesse caso? Bom, elas têm que se impor, porque não há como você superar esse tipo de coisa se você não conseguir se colocar no seu papel de mulher, que já é muito difícil. Mas a legislação, eu vejo da seguinte maneira, a legislação hoje, nós avançamos muito, mas temos ainda que caminhar bastante, principalmente com relação a tentar evitar essas violências, que são as violências silenciosas. Então, eu acredito, hoje nós não temos nenhum dispositivo que impeça isso, porque a econômica realmente, quando o marido sujeita a mulher à sua condição econômica, às vezes, para mantê-la, inclusive, em casa. Então, isso é uma coisa muito complicada de lidar, porque envolve a família, envolve filhos, enfim, envolve as responsabilidades familiares, e um dos motivos maiores das mulheres estarem fora do mercado de trabalho são essas responsabilidades. Então, acho que eu vou, enfim, falar de um tema que eu acho que é muito importante, até porque a violência institucional também tem repercussões políticas. Violência institucional também é violência política. Hoje, nós temos poucas mulheres no legislativo, quando as mulheres se candidatam, elas sofrem, enfim, restrições, a gente dá cota, já há quem não queira mais a cota para as mulheres, em termos de partidos políticos, em termos de candidaturas, e é muito difícil para a mulher ocupar um espaço de poder. Espaço político é espaço de poder. Então, enfim, falar de violência institucional é também falar sobre a violência política, que são as candidatas, quer dizer, não só as candidatas, mas também durante o mandato. Quantas mulheres você já viu designadas para presidir comissões, no legislativo, de estar em ambientes, em lugares de ponta, enfim, de coordenação, de chefia, é muito... Tudo isso, enfim, leva a gente a ter que falar um pouco mais sobre esse tema, até para que as pessoas se conscientizem e que a gente possa brigar mais um pouco com igualdade acima de tudo, sobretudo. Teve um caso até que foi muito discutido, que alguns partidos estavam usando as mulheres para pegar fundo partidário, e, na verdade, esse fundo partidário não ia para as mulheres. Sim, a gente fala que é o processo das laranjas, mulheres que funcionam como laranjas, quer dizer, elas funcionam, elas são chamadas a participarem, apenas para aumentar o fundo partidário e outras coisas mais. Inclusive, até porque, pelo número de pessoas filiadas a determinados partidos, existe uma diferenciação até no tratamento, enquanto político, enquanto legislativo. Então, essas mulheres são praticamente usadas. É como se você pegasse uma empresa e colocasse aquela empresa para responder com relação a um processo de fraude. Então, quem assume a responsabilidade é quem não tem nada a ver com a situação. Então, essas mulheres, eu acho que vão ter que brigar muito. Eu me lembro sempre da Assembleia Nacional Constituinte, em que as mulheres só conseguiram conquistar alguns direitos, hoje, na nossa Constituição, quando elas criaram um movimento que era o lobby do batom. Então, eram mulheres que brigavam para que os deputados constituintes, os senadores constituintes, olhassem para as dificuldades e os problemas das mulheres no país. Então, o lobby do batom é realmente sui generis, e necessita. E até hoje, nós temos que nos organizar, nos mobilizarmos para realmente ir adiante, não só conquistar vitórias no legislativo, no judiciário, e a violência institucional está também muito ligada, infelizmente, ao nosso judiciário, magistrados que não respeitam as mulheres, elas são destratadas, assim como nas delegacias policiais, enfim, tudo muito lamentável, mas a gente está aí na luta, e acho que discutir temas como esses, fazer o simpósio, como o Instituto Silva Neto está realizando, nos ajuda a colocar em foco, quer dizer, a colocar, destacar exatamente esses assuntos que hoje são muito... não são debatidos como acho que eles deveriam ser. Muitas mulheres ainda fogem, da discussão, infelizmente, mas a gente chega lá. Rita, muito boas palavras, muitas boas colocações. Deixe uma mensagem final para aquelas mulheres que estão ingressando agora na área jurídica e um pouco dos seus projetos lá na academia, os projetos para 2024 da Rita Cortei. Bom, com relação à academia, a academia é uma instituição nova, nós criamos a recém-criada, quem está, eu estava até comentando, quem está na primeira vice-presidência é o doutor Tadros, que é o presidente da CNC, e na segunda, que luxo, né? Bernardo Cabral é o meu segundo vice-presidente. A academia, enfim, ela tem um trabalho acadêmico, um trabalho de discutir as matérias do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista jurídico. Nós temos 20, hoje 25, são 25 acadêmicos, se não me engano, eu estou péssima com números, entendeu? Péssima. É o pai dos advogados. Exatamente, mas nós estamos com os acadêmicos aí de expressão, personalidades jurídicas, e eu espero realizar inúmeros eventos da Academia Carioca de Direito em parceria com outras instituições e outras entidades. Eu acho que trabalhar em parceria é realmente, vamos dizer assim, o pulo do gato, para que você possa desenvolver um bom trabalho. Então, um projeto com relação à Academia Carioca de Direito é esse. Nós temos aí também o ano que vem eleições de ordem, nós vamos ter eleições no IAB no próximo ano, em outras entidades de representação. Então, acho que a gente tem que se envolver, a gente tem que participar. O que eu posso, a recomendação, se eu posso dar uma orientação, se eu me sinto assim, se eu tenho condições de dar uma orientação às mulheres hoje que estão ingressando no meio jurídico, é que elas participem, se engajem, tomem conhecimento do que vem sendo desenvolvido pela nossa instituição, que é a Ordem, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, tanto a seccional como a federal, não pode ficar, as mulheres não podem, as mulheres advogadas não podem ficar alheias do que se discute, e dos temas de importância para a advocacia. Ainda a gente tem muitas dificuldades de ter mulheres à frente de escritórios de advocacia, mulheres coordenadoras, mulheres nas chefias, o que a gente chama de telhado de vidro da advocacia, mas eu acredito que se engajando e realmente trabalhando para que as coisas mudem, a gente consegue mudar. Muito obrigado, Rita Cortez, direto do Firmont, segundo seminário jurídico do Instituto Silva Neto. Obrigado.